Eu não vou levar essa noite quase não dormindo Acostando pra pichar pra mim Que você não vai voltar pra mim Não vou mais esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pelo céu ou lá Mas me dá essa de vencer o meu Eu pude espaçar Me dá recolhimento Acredito Meu serbate não esconde O olhar de uma distante Pelo amor de enxergo até Eu ouvi o amor A cabeça passa o fim Eu vi sobre nós A garota não volta A vontade de lutar Que morar com a vontade O final de lutar Tudo se descura A saudade invade Chama por você Mas se uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo Arde Chama por você Por você Chega 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 Que foot